Olá, boa tarde. Você vai ver em instantes no TV Esportes. Competições de tênis movimentam o verão gaúcho. Um papo com Bel e Duda, duas pioneiras do futebol feminino gaúcho e brasileiro. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. O TV Esportes está começando. E a gente começa o programa de hoje falando de futebol. Brasil de Pelotas e Grêmio abrem neste sábado a segunda rodada do Galchão 2022. Às sete da noite é a vez do Inter que recebe o União Frederiquense. A dupla Grenal estreou com vitória na rodada que abriu a competição na última quarta-feira. Veja como foi nos destaques da semana. Sentindo a pré-temporada e o novo modelo de jogo do técnico cacique Medina, o Internacional começou a partida com pouca intensidade e o Juventude levando algum perigo à meta de Daniel. Mas a história do jogo mudou logo aos quatro minutos do segundo tempo. Maurício recebe cruzamento rasteiro de Moisés dentro da área e abre o placar. 1 a 0. Cinco minutos depois, o Inter repete a jogada pela esquerda e o passe de Bosquilha encontra Yuri Alberto na marca do pênalti. O 9 colorado não perdoa e amplia a vantagem. Aos 36 da segunda etapa, pênalti para a equipe de Caxias, que Ricardo Bueno bate e desconta. Final, Juventude 1 e Inter 2. Mesmo o placar de Grêmio e Caxias na arena. No reencontro com a torcida, o Tricolor foi a campo com sua equipe de transição e não decepcionou. Especialmente o centroavante Elias, que deixou sua marca aos 32 minutos de jogo, aparando o cruzamento de Hildo pela esquerda. Na abertura do segundo tempo, Elias de novo ingressa pela direita e sofre pênalti, que ele mesmo bate e amplia para 2 a 0. Aos 29, escanteio para a equipe Grenat. O goleiro Felipe tenta afastar, mas a bola rebate nas costas do zagueiro Heitor e entra, fechando o placar em 2 a 1. Campeonato Brasileiro de Vela, classe Ilka 2022. Atletas do Veleiros do Sul fizeram bonito nas águas de João Pessoa, na Paraíba, e conquistaram dois títulos no último fim de semana. Felipe Grotman terminou a competição no alto do pódio da Ilka 7 e em primeiro lugar na categoria Sênior, com oito vitórias nas dez regatas realizadas ao longo da semana. Já Eric Carpes foi o grande campeão na classe Ilka 6, ficando em primeiro lugar na Sub-19, categoria em que Felipe Frakelli foi o segundo colocado, fechando a classificação geral na quarta colocação. No Sub-19 feminino, destaque para o primeiro lugar de Júlia Carreirão, número 3 entre todas as meninas e décimo na classificação geral, reunindo 109 competidores. O Campeonato Brasileiro da classe Ilka teve promoção do Iate Clube da Paraíba, a Associação Brasileira da classe Ilka e a Confederação Brasileira de Vela. Summer Cup de Veloterra, na disputa pela bandeirada em mais de 20 categorias, cerca de 150 pilotos e máquinas abriram no último domingo a tradicional competição de verão que dá largada no calendário gaúcho de motociclismo. As provas levantaram a poeira no município de Paraí, na região da Serra, e inauguraram também a nova pista da linha São Caetano. Destaque para três pilotos que venceram três baterias cada. Luciano Ducanto, limonada de passo fundo, foi o campeão na categoria VX1 intermediária e na VX2 e VX3 nacionais. Luan Miguel Feltrin, de Serafina Correia, chegou em primeiro na VX2 intermediária, na VX1 nacional e na Estriante importadas. Já Robert Godinho, de Veranópolis, levou a melhor nas categorias Júnior, Júnior Nacional e promocional até 200 cilindradas. A Summer Cup terá mais duas etapas, dias 12 e 13 de fevereiro, em Travesseiro e na Cidade de Colinas, em março. E o São Leopoldo Tênis Clube cedia, desde a última quarta-feira, a quinta etapa do Circuito Sul Brasileiro de Verão. Disputada nas categorias de 8 a 18 anos, A competição recebe atletas de todo o país para as disputas finais nesse fim de semana e a abertura da sexta etapa, que se estende até a próxima sexta-feira, dia 4, também em São Leopoldo. A promoção é da Federação Gaúcha de Tênis. E para falarmos um pouco mais sobre tênis, estamos recebendo o José Carlos Ferreira Júnior, diretor da Quadro Eventos e organizador do Circuito Sul Brasileiro de Verão. Boa tarde, José Carlos. Boa tarde, boa tarde, telespectadores da TV. Como está sendo esta quinta etapa do Circuito Sul Brasileiro de Verão, que se encerra este fim de semana em São Leopoldo? Ah, ela está correndo super bem. A gente começou um pouco atribulado, com calor terrível no primeiro dia do torneio, na quarta-feira. Aí na quinta foi um dia de chuva, o dia inteiro atrasou, mas felizmente agora está tudo mais ou menos em dia. A gente está encerrando nesse domingo agora a quinta etapa, já para na segunda-feira já começar a sexta etapa. Na verdade, domingo já deve ter alguns jogos para iniciar na própria sexta etapa mesmo. Então, está nos conformes, felizmente. José Carlos, com esta pandemia, com a Omicron aí estourando, quais os cuidados que foram tomados? Está sendo feito o controle sempre do passaporte vacinal, todo o pessoal do staff, tenistas, participantes, tem que ter a sua carteira de vacinação em dia, que é o básico que a gente acredita para poder praticar esporte. Estamos falando em saúde, o esporte tem a ver com saúde, é o mínimo que a gente espera. E os controles agora, eu acho que são os controles realmente mais básicos, cuidar de exageros de aglomerações, álcool gel o tempo inteiro no clube, está tudo bem controlado. O tênis é um esporte que foi um dos primeiros que voltou na pandemia, porque é um esporte que é praticado em espaço aberto, um espaço que ele ocupa entre os atletas é bastante seguro, que fica um, o máximo, pegando uma partida de duplas, dois de um lado da quadra e dois do outro. Então, ele te possibilita praticar o teu esporte com bastante segurança nesse aspecto. Felizmente, tudo está correndo super bem. Agora, conta para nós, quais os destaques entre os atletas? Ah, isso aqui é, sabe-se que é sempre complexo, porque nós estamos falando de categoria infanto-juvenil, né? Então, tem, são meninos começando a sua carreira, na verdade. Ele é um circuito, o seu brasileiro, ele é muito importante, porque ele pega o início de temporada, é quando os meninos fazem os primeiros pontos no ranking brasileiro, para eles poderem disputar o ano inteiro depois. Então, a gente sempre tem alguns destaques aqui, sim. Eu posso citar a Ana Cruz, de Santa Maria, que é uma menina que foi e terminou o ano como o número um do Brasil nos 12 anos, e agora está estreando nos 14, está indo super bem. Tem alguns meninos aqui do Rio Grande do Sul, tem vários aqui chegando em boas posições aqui. Eu acho que a Aninha é o principal destaque, para te dizer, a Ana Cruz é o nosso destaque principal aqui hoje dessa, das etapas gaúchas aqui do circuito. E os preparativos para a sexta etapa do circuito sul-brasileiro de verão? São Leopoldo sediando etapas importantes do circuito? É, não, está correndo super bem. A sexta etapa, ela já inicia, como eu comentei, na segunda-feira, talvez a gente consiga já amanhã alguns jogos fazer por aqui. E deu um número de inscritos semelhante nas duas etapas, então o pessoal está todo super motivado aqui. A gente procura manter as duas etapas no mesmo local, sabe? Para evitar o deslocamento dos meninos, termina uma etapa e de repente tem que viajar para Caxias ou para outro local. Então a gente mantém as duas etapas sempre na mesma cidade para facilitar a logística e até custo para os meninos, para os tenistas todos que passam viajando. Então está tudo bastante alinhado, acho que a gente vai ter uma sexta etapa bem disputada aqui, com bons jogos. Mas tudo levando a crer que vai ser uma... que a sexta etapa vai correr tudo certinho, vai dar boas partidas, tudo bem. E em março, em Santa Maria, começa o circuito de tênis gaúcho, no Avenida Tênis Clube. Isso, isso aí. Em março a gente começa com o nosso famoso CTG, que é o Circuito de Tênis Gaúcho. O CTG é um circuito infanto-juvenil, o principal circuito eminentemente infanto-juvenil do Estado. Ele envolve meninos de 8 até 16 anos de idade, e é um circuito de iniciação, de formação. E em 2022 tem uma característica que ele vai ter 13 etapas, é o nosso recorde, nunca tivemos tantas etapas no CTG. Isso acabou sendo uma consequência da quantidade de clubes que querem sediar a etapa, eles querem investir nas categorias infantis-juvenil. Eu acho que o momento do Tênis Gaúcho do Sul é muito bom, sabe? Das categorias infantis-juvenil, tem muito menino jogando, eu acho que a gente está com um processo de formação bem grande aqui, bem interessante. Voltando ao São Leopoldo, em novembro, a cidade vai sediar um evento internacional, o São Leopoldo Open de Tênis, com tenistas que estão entre os grandes no ranking mundial. Paralelo a isso, a partir de abril, um projeto social importante, aulas gratuitas de tênis para estudantes de escolas públicas de São Leopoldo, no contraturno escolar. É, tu sabes que para a gente que trabalha com esporte, com tênis mais especificamente, é uma grande alegria. O São Leopoldo Open já faz dez anos da última edição. Nossa, foi uma surpresa positiva, assim, e claro que a gente vem lutando, assim, para tentar resgatar ele já há um bom tempo. E ficamos bem contentes de poder retomar com ele agora este ano. É o principal evento esportivo, provavelmente, da história da cidade aqui. Ele vai ser o principal evento de tênis do estado. E o fato de ter um projeto social, são 80 crianças no turno da manhã e mais 20 da tarde. Então, são cerca de 100 crianças que vão de escolas públicas, aqui de São Leopoldo, que vão ter agora esse acesso no contraturno escolar, vão ter a aprender a praticar mais um esporte, vão ter acesso a mais um esporte na vida delas. A nossa ideia é que chega lá em novembro, por exemplo, no evento, que elas passem aqueles dez dias do torneio aqui, convivendo com atletas conhecidos do mundo inteiro. Elas têm uma experiência de vida que, com certeza, vai ser positiva para elas e para todo mundo. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço o espaço para a gente poder, mais uma vez, falar do esporte amador aqui na TVA. Obrigado. Nós agradecemos. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas já, já estamos de volta. Estamos de volta com o TVA Esporte. E agora, a gente fala de futebol feminino. Na próxima terça-feira, a CBF convoca as meninas da Seleção Brasileira para a disputa do Torneio Internacional da França, entre os dias 14 a 23 de fevereiro. Além das donas da casa, o Brasil vai enfrentar a Holanda e a Finlândia. Seleção Brasileira que não terá no comando a Eduarda Luizielli. A nossa Duda, que está de volta ao Estado e conversou com a gente sobre o seu fim de ciclo com a CBF, Olimpíadas e os planos para o futuro. Ter a experiência de trabalhar em uma grande instituição do Brasil, com pessoas de uma capacidade enorme, e que me fizeram ser uma pessoa muito melhor, uma gestora muito melhor. E a certeza de que eu fiz tudo o que eu podia para que o futebol feminino crescesse nesse um ano e quatro meses. Desde começar na minha entrada, já com a equiparação, né, da bonificação de homens e mulheres. Durante a Olimpíada, ficarmos no mesmo hotel dos homens. Viajar de voo charter para a Olimpíada. Ter hoje todo o petway que a gente chama, né, que ele está ainda em construção, mas ele nada mais é do que ter um caminho das seleções brasileiras do Brasil. E eu acho que isso, junto com as comissões técnicas, nós construímos muito bem feito. Trabalhar com a Pia, não só com a Pia, né, mas também com a Lili, com o Andras, que são mais dois suecos auxiliares dela, eu acho que só fez a gente elevar o nível da nossa seleção brasileira. Hoje eu posso dizer com maestria que a seleção brasileira, ela está em grandes mãos e eu espero que ela tenha a oportunidade de trabalhar mais esses dois anos com esses jovens talentos aí que foram, na verdade, grandes apostas que se fez, como Giovana Queiroz, Ivana Fuso, meninas que a gente buscou, fizemos um trabalho muito grande, Carolyn, então aí é o futuro da seleção brasileira e com a Pia o Brasil vai chegar bem longe. O resultado das Olimpíadas, obviamente que a gente sabia que a gente podia ter ido um pouquinho mais, né, porque lá em fevereiro a gente jogou contra o Canadá, ganhamos, mas obviamente que a Olimpíada é um detalhe, vale lembrar, né, que a gente fez um grande jogo contra a Holanda, talvez um dos melhores, enquanto eu estava ali, né, porque eu consegui visualizar uma seleção realmente muito forte do Brasil. Infelizmente, enquanto o Canadá, diga-se de passagem, a gente não perdeu, né, o jogo, a gente acabou perdendo nos pênaltis e aí pênaltis realmente é a questão mental, que é isso que a gente está trabalhando muito, que a gente sabe, se a gente crescer mentalmente, o Brasil tem muito futuro e muito brilho aí pela frente. A minha saída foi um pouco inesperada pela minha, da minha parte, né, mas é, tentei entender o que às vezes é até inexplicável, né, mas obviamente que a gente vinha de uma gestão do Rogério Caboclo, que queria muito que o futebol feminino fosse o número um do mundo. E agora, nessa turbulência dentro da CBF, talvez, seria agora no início do ano que nós poderíamos entender o que a CBF realmente queria com o futebol feminino. E infelizmente, agora é olhar para frente, é novos rumos e saber exatamente aquilo que a gente quer. Então agora estou de férias, cuidando do corpo, cuidando da família, que eu tenho certeza que isso estando em dia, o resto, a gente vai conseguir entender os melhores caminhos para a dúvida. Uma coisa eu tenho certeza, né, os nossos projetos sociais que a gente nunca deixou de lado, com 100% de captação hoje em Porto Alegre, hoje em Guaíba, Eldorado, Barra do Ribeiro, né, então com quase 100% de captação. Então agora é focar nisso, focar na escolinha, a escolinha hoje com mais de 30 anos, né, a escolinha de futebol feminino, e a escola da Duda para meninos e meninas. Isso eu acho que é coisa que eu nunca vou deixar de fazer. Então pode ter certeza que a Duda está chegando e estou esperando todo mundo lá. Isabel Cristina Araújo Nunes, ex-atleta. Com esse nome fica difícil saber quem é, né? Mas se eu falar Bel, craque do Inter e da Seleção Brasileira, um dos grandes nomes do futebol feminino, aí fica mais fácil, pois a Bel também conversou com a gente sobre a Duda, sua amiga e companheira de clube, a trajetória no futsal e no futebol, e sua maior vitória, a cura do câncer. Aqui quem está falando é a Bel, ex-jogadora de futebol. Joguei no Internacional, Seleção Brasileira, sou pentacampeã de futsal, tricampeã gaúcha de futebol de campo, bicampeã sul-americana, pela Seleção Brasileira, e iniciei minha carreira com 12 anos no Nunoai Tênis Clube. Depois ficamos um bom tempo no futsal, né? E com 14, 15 anos eu fui para o Pepsi Bola, uma equipe de futebol de campo. E depois dessa equipe, o Internacional abriu o Departamento de Futebol Feminino e pegou a nossa equipe, que era uma equipe forte, de Porto Alegre, e pegou como base. Só que tinha um problema na época, né? A gente treinava, isso foi nos anos 80 e 90. A gente treinava pouco, em média, três vezes por semana. E alguns períodos, em alguns anos, o departamento fechou. Então a gente não tinha certeza de nada, como acontece hoje, né? As meninas têm contrato com os clubes, carteira assinada, bem diferente da minha época, que alguém tem que começar, né? Joguei em 1994 na Itália, no Torino, e fiquei um tempo lá. E já nessa época, o futebol feminino lá na Itália estava bem à frente do Brasil. Acompanho a minha colega também, a Duda, que estava na frente da Seleção Brasileira, lá comandando. Fez um excelente trabalho, que deu bastante visibilidade para a Seleção Brasileira, homenageando ex-atletas, pioneiras. Um excelente trabalho com as categorias de base da Seleção Brasileira também. Não entendo, não sei qual o motivo por que dispensaram o trabalho dela. Acredito que ela poderia ficar junto com outra pessoa que colocaram no lugar dela. Mas tenho certeza que ela vai retornar para Porto Alegre e dar continuidade do excelente trabalho que ela faz lá no Internacional. Hoje, eu tenho um filho maravilhoso que se chama Luiz Felipe e está com 19 anos. Me pediram também para me falar sobre a revista que eu posei na época, porque é uma revista masculina, né? E na época, eu pensei mais num artístico mesmo, assim, né? Não... Eu achei que foi bonita as fotos, achei que valeu a pena, não sofri preconceito nenhum, não tive problemas. Eu sou professora de Educação Física, trabalho numa instituição de cegos, a SIC, que é referência na América do Sul, com trabalho com pessoas de baixa visão e cegos, de criança à terceira idade. E... Vou falar, então, que em 2015, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Graças a Deus, eu peguei no início. Eu quero agradecer esse espaço, a TVE Esporte, e... espero que eu tenha aí contribuído aí para que as meninas do futebol continuem lutando, né? Com o seu objetivo, hoje em dia, tem muitas oportunidades de jogar fora, de jogar no exterior, jogar em clubes aqui no Brasil. Tem o Campeonato Brasileiro, Série A1, A2. E... Isso na minha época não tinha. Então, hoje em dia, a menina que está jogando lá no interior ou em algum lugar, hoje ela tem a perspectiva ou a chance, né? De se tornar uma grande jogadora e viver do futebol. Seguimos levantando a bola das meninas na agenda. Na próxima, sexta-feira, sete da noite, as gurias coloradas recebem o Real Brasília, no Beira Rio, em jogo de abertura da Copa do Brasil de futebol feminino. Logo depois, às nove e meia, o Grêmio encara o Cruzeiro de Minas no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Flamengo e Esmaque do Pará e o Clássico, Corinthians e Palmeiras completam a primeira fase no domingo. Os vencedores se enfrentam em duas semifinais na tarde de quarta-feira. A final está marcada para o próximo domingo, dia 13, às dez e meia da manhã. Campeonato Gaúcho de futebol. Sábado para conferir a segunda rodada da competição. Começando pelo Grêmio, que visita o Brasil de Pelotas às quatro e meia da tarde. Às sete tem Inter e União de Frederico Wetzvalen. No domingo, quatro da tarde, o Guarani de Bagé recebe o Aimoré de São Leopoldo e o Caxias pega em casa o São José da capital. Às sete, mais dois confrontos, São Luís e Juventude em Ijuí e NHI Piranga em Novo Hamburgo. Copa Libertadores da América Sub-20. Representante do Brasil na competição, sediada este ano em Quito, no Equador, o Internacional estreia na fase de grupos domingo, dia 6 de fevereiro, às cinco da tarde. O adversário, a LDU, joga em casa no Estádio Olímpico Atahualpa, 2.850 metros de altitude. Os juniores colorados voltam a campo na quarta-feira, dia 9, contra o Milionários da Colômbia. O jogo começa às sete e meia da noite. Mesmo horário de Inter e Penharol Sub-20, confronto que fecha a primeira etapa da competição, sábado, dia 12. Novo Basquete Brasil. Daqui a pouco, sete da noite, União Corinthians volta às quadras depois de duas semanas e meia para enfrentar um dos líderes da competição, o time do Minas. O jogo fora de casa vale pela 17ª rodada do NBB. Vice-lanterna, equipe de Santa Cruz do Sul, vem de derrota para o Corinthians Paulista por 74 a 63. No próximo compromisso, quinta às oito e meia da noite, o único recebe o Rio Claro. Antes, a representação paulista será adversária do Caxias do Sul Basquete, terça às oito da noite no Ginásio Vasco da Gama. Na quinta, mesmo horário, o sexteto da Serra Gaúcha segue em casa para encarar o líder Franca. No compromisso anterior, o Caxias perdeu em Belo Horizonte para o Minas Tênis Clube. Campeonato Gaúcho de Downhill 2022. A descida do Morro do Vento em Picada Café abre amanhã na primeira das nove etapas da competição estadual que integra o ranking brasileiro da modalidade. Os melhores bikers gaúchos das categorias Elite, Elite Feminino, Sub-23 e Sub-30, Júnior, Juvenil, Infanto, Master, Rígida Estreante e Paraciclismo já estão reunidos para a tomada de tempo classificatória, que começa a definir logo mais a uma da tarde o grid de largada para a prova deste domingo. A próxima etapa está marcada para o próximo mês em Nova Prata. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. E esta edição do TV Esporte está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado a um meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri